E aí, tava tentando passar um tempo com a sua família? É, então, na verdade, a minha família tem me ajudado bastante com isso, sabe? Aham, sim. Eu não tô conseguindo dormir sozinha, eu tenho muito pesadelo. Eu imagino. É um... Trauma muito grande. O que aconteceu, sabe? Sim. Eu fico remoendo o que aconteceu. Mas o que eu te falei, você não pode se sentir culpada, sabe? Você não é culpada. Você não tem culpa do que aconteceu, você é a vítima. Mas, por você ser a vítima, é como eu te falei, você precisa ir na delegacia. Chegamos. Acabamos de chegar aqui na polícia. E bom, é agora. Aline, eu sei que você não quer, eu sei que você não tá preparada. Na verdade, ninguém nunca tá preparado pra isso. Só que eu queria te dizer que você tem que ser forte, sabe? Seja forte e fale tudo, tudo que você lembra. A gente vai conseguir pegar esses bandidos e tenta lembrar de tudo, tá? Tenta lembrar de tudo. Ah, eu vou tentar, mas... Vai com calma. Eu vou estar te esperando aqui, beleza? Obrigada. De nada. Eu entendo, sim, eu entendo que ela tá passando por um trauma muito grande. Mas, assim, não tem o que fazer. Ela tem que ficar perto de pessoas que gostam dela e que querem o bem dela. Quanto mais ela ficar sozinha, vai ser pior. Eu acabei de chegar aqui na casa dela agora e, sei lá, eu vou tentar falar com ela, né? Provavelmente ela tá aqui e... Enfim, ela talvez só não deve estar querendo conversar, mas... Ela precisa ter pessoas que querem o bem dela próximo dela. Atende, 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 atende. Aline? É a Bia. Tá, meu Deus do céu, se faltava a mão, tá. Aline? Abriu. A porta abriu. Mano, meu Deus do céu. Tá tudo jogado. Tá tudo no chão. Oi? Oi, tem alguém aqui? Oi? Esse aqui eu corto um dela. Deixa eu ver se... Aline? É a Bia? Posso entrar? Mano, por que que tá tudo jogado assim? O que que tá acontecendo? Meu Deus. Aline? Aline? Aline, pelo amor de Deus, Aline! Aline, o que que fizeram com você? Aline? 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 Aline, acorda, Aline. O que que aconteceu? O que que fizeram com você? Você tá tudo amarrada. Aline, pelo amor de... Aline, pelo amor de Deus. O que que é isso? Meu Deus do céu, como que... Como que eu vou tirar isso? Atrás, Bia. Atrás? O que que aconteceu com você? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu te atacaram de novo. Te atacaram de novo. Aline, pelo amor de Deus. Nossa. Não, Aline. Caramba. Calma. O que, o que? Meu Deus. Pera, pera. Eu vou te ajudar. Calma. Calma, calma. Eu gritei, pô. Socorro. Aline, me ajudou. Vem, vem, vem cá. Será que eles te fizeram alguma coisa? Te doparam? Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Vem, vem. Vem, vem com calma. Vem. Se escora em mim. Se escora em mim. Se escora em mim. Vem. Vai. Vai. Se escora em mim. Pode se escorar em mim. Se escora em mim. O que que aconteceu, meu Deus do céu? Me conta. Isso foi coisa de quem? Não sei, foi muito. Senta, deita. Deita, 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 deita. Deita. Deita, deita. Ai, eu acho que eu tô saindo sangue pra daria. Meu Deus. Você tem certeza? Calma, calma, Aline, calma. Não sei. Tá, pera. Eu vou pegar um papel pra você. O que que aconteceu? Me conta. Isso foi coisa do cara do cabuz? Não é possível, Aline. Não é possível. Ele já tá com ele e falou que eu me sinto com gente. Ele falou que eu me sinto com gente. Dá pesado. Ele falou que eu devia ter ficado na minha. Calma, Aline. Calma, calma. Fica tranquila. Você não quer deitar? Deita, 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 deita. Deita. Deita, calma. Eu não consigo, a minha cabeça é doida. Calma. Calma. Eu vou ligar. Eu vou ligar pro hospital, sei lá. pra uma ambulância. Cara, já passou um tempão. Eu liguei pra polícia, eu liguei pra ambulância. O que que foi, Aline? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Beatriz. Eu sei o que vocês fizeram. Vou atrás de um por um. Aline, o que que é isso? Eu acho que é da polícia. Eu falei pra vocês, a gente foi da polícia. Essa pessoa deve ser da privada. Eu falei pra gente não ir. Mas... Eu devia ter ido na polícia. Eu devia ter ficado quieta. Mas como? A gente não pode ficar lá, Aline, num momento desse. A gente tem que ir atrás dos direitos. Eu não sei, não é possível. Não é possível que esse cara vai sair ileso. A gente já foi na polícia, a gente fez boletia de ocorrência. Eu chamo a polícia de novo agora aqui também. O que mais que dá pra gente fazer? Eu acho que você tem que ir pra minha casa. Eu tô com medo de ligar pra você. A minha casa, a minha casa... Não, a minha casa é uma casa segura. Eu moro em condomínio. Vamos, vamos ficar em casa. Vamos pra minha casa, por favor. Vamos pra minha casa, tá bom? Tá bom? Gente, eu acabei de acordar. E bom, eu estou em outro dia aqui. Eu pedi pra Aline ficar aqui em casa, pra ela dormir aqui, pra ela ficar mais tranquila. Até porque eu não acho certo ela ficar sozinha. Ela tá passando por um momento muito difícil. Os pais dela trabalham, tudo não consegue ficar com ela sempre. Então eu falei pra ela que ela pode ficar comigo, que ela pode ficar aqui em casa, enfim. E é isso. Ela tá ficando aqui. Eu, inclusive, deixei ela aqui na sala. E agora eu já acabei de acordar. Vou dar uma olhadinha pra ver como que ela tá aqui. Aline? Aline? Bom dia. Oi, Bia. Acontece daí de novo. E aí? Ah, então... Tá melhor? Mas o importante agora é que você tá segura, você tá aqui em casa. Você sabe, né? Você sabe que você pode contar comigo, você tá aqui. Sinta-se em casa, tá? Tá bom que a gente tá sem o quarto de visita agora, né? Mas você pode ficar aqui. Na sala mesmo. Mas, enfim, é melhor e mais tranquilo do que você ficar na sua casa. Você pode ter certeza que o cara do capuz não vai entrar. Nada mais vai acontecer com você. Desde que você fique aqui. Porque se você ficar no seu apartamento, ele já sabe onde é. Então, eu acho um pouco perigoso. Então, fica tranquila, tá? Quieta seu coração aí. A gente vai fazer de tudo pra que você consiga, né? Enfim, ter toda a justiça que você precisa. Tá? E você sabe, vou estar do seu lado pra te ajudar. Muito obrigada, Bia. Você e sua família me acolher, tá? Beleza, pode deixar. Muito obrigada mesmo. Não tenho como agradecer. Relaxa. Fica em paz, tá? Só tô fazendo o que eu gostaria que fizessem por mim. Se acontecesse comigo. Tchau. Amém.